Repita comigo Ratuna Matata O que? Ratuna Matata Isto é sem problemas Ratuna Matata Meu nome é Gabriele, eu tenho 31 anos e a minha profissão eu sou musicista, educadora musical, psicóloga e meu signo é câncer. O nome da minha mãe é Nancy, ela é professora formada em letras e atualmente ela é psicopedagoga. Meu pai é Lourenço, economista, mas atualmente ele está trabalhando com concertos de computadores, como autônomo. Eu sou formada em psicologia, tenho licenciatura em música e também tenho uma formação no curso que se chama Antropomúsica, que é um curso voltado para o estudo da antroposofia e a relação da música com o ser humano. Bom, a minha infância eu passei, eu nasci em São Paulo e depois a partir dos seis anos eu fui morar no interior, mais precisamente em Cotia. Então eu vivi assim, sempre vivi em meio a muitas árvores, muitos animais, foi diminuindo com o tempo e depois eu acabei voltando para São Paulo para estudar e para trabalhar. Meu primeiro contato com a música foi na escola, eu estudei numa escola Waldorf, eu tinha seis anos, na verdade acho que foi muito antes dos seis, mas eu não lembro. Mas com seis anos eu já tenho alguma memória de música, eu gostava muito de tocar flauta, desde criança, gostava muito de cantar. Minha mãe me colocou numa escolinha, com um professor particular, mas meu primeiro contato acho que foi, enfim, desde os três, mas eu tenho lembranças desde os seis, na escola mesmo. Bom, eu sempre gostei muito da sonoridade da flauta transversal, acho que por essa leveza, por essa sutileza, por essa delicadeza, assim, do instrumento, do som. Desde criança eu gostava de flauta, né, de todos os instrumentos de ar, de ventos, né, e eu peguei na flauta transversal com 15 anos e era meio na brincadeira, assim, enfim, foi na verdade um canto mesmo que eu tive. E aí quando eu comecei a estudar com 15 anos, falaram que meu pulmão estava muito fraco, né, assim, não sei, foi algum professor da época, ele disse que eu não, porque eu sentia muita tontura, né, apesar de saber que isso era normal, eu acabei largando o instrumento e depois eu fui voltar a estudar com 20 anos. também, é, de um jeito bastante lúdico, né, porque na época eu estava cursando psicologia, então eu me envolvia em rodas de música, em jams, assim, era, ainda não sabia que isso ia se tornar, assim, a minha profissão mesmo, e foi assim. Então, a flauta, ela é dividida em três partes, é, esse é o bocal, e esse é o corpo dela, né, que se divide em dois, essa última parte aqui ela também sai, é, e essa daqui são as chaves. né, se você perceber, na verdade, é, quando eu coloco o dedo aqui nessa, nessa chave, ele fecha mais do que um buraco, então, é, na verdade é um sistema muito complexo, né, e cada chave tá conectada, tá interconectada com os outros, as outras chaves, né, então se às vezes, por exemplo, danifica uma chave, ela prejudica o som da flauta inteira, é, e aí não é possível tocar, então tem que levar no luthier, e etc. É, em relação à embocadura, eu acho, eu diria que é a parte mais complexa, né, de você tocar esse instrumento, porque, até uma vez, uma explicação que uma professora me deu, é uma explicação muito interessante, né, porque a flauta transversal é um orifício que você tem que acertar precisamente esse buraquinho aqui com o ar, sem exatamente encostar, a gente encosta o lábio, né, mas a gente tem que direcionar o nosso ar para esse buraquinho, e o som, a sonoridade, ela depende exatamente, é, se esse ar está sendo bem direcionado ou não, e, claro, do nosso, do trabalho, né, da nossa caixa toráxica, do nosso diafragma e da respiração. É, para tocar flauta, é, a gente usa uma respiração, a respiração profunda e a respiração, é, rápida, né, que a gente diz. Então, é, na verdade, essa respiração, ela contradiz a respiração que a gente está acostumado a ter, né, então, por exemplo, a respiração profunda, a gente respira, é, expandindo a caixa toráxica, né, e não contraindo, né, como normalmente a gente respira. E a respiração rápida é a respiração que a gente usa, de fato, para poder tocar o instrumento, né, então, quando a gente vai tocar, a gente tem que ter uma respiração muito rápida, então, a gente tem que ter essa respiração em uma velocidade muito maior, essa mesma respiração que eu expliquei aqui. Então, eu acho que é isso. Então, eu trabalho numa escola Waldorf, é, é, é uma escola que fica localizada no Embu das Artes, e ela tem, a metodologia Waldorf, ela tem algumas perspectivas, né, de trabalho, é, uma metodologia de trabalho, inclusive, é, dentro das aulas de música. Então, as aulas de música, elas são divididas, mais ou menos, né, a gente pode dizer que ela tem uma trimembração. É, nessa trimembração, é, ela pode ser feita de diversas formas, mas eu vou exemplificar uma das formas que eu posso trabalhar, por exemplo, no sétimo ano, é, que é uma turma de mais velhos, de alunos de 13 anos, por exemplo. Então, é um momento, um primeiro momento, um momento rítmico. Então, os alunos fazem percussão corporal, é, podem tocar algum instrumento de percussão, tambor, berimbau, é, chocalhos, enfim, eles tocam diversas coisas, ou fazem percussão corporal, então, seria um primeiro momento rítmico. É, um segundo momento melódico, né, é, que pode ser através do canto, pode ser através da flauta, né, então, alunos que tocam flauta contra alto, flauta tenor, flauta transversal, é, cantam, né, posso fazer um aquecimento vocal, e depois um momento harmônico, né, então, posso fazer pequenos grupos de vozes, então, dividir a sala em duas vozes, homens e mulheres, é, ou fazer uma pequena, uma pequena prática de grupo, né, dividir as flautas em diversas melodias, né, que juntas, né, criam uma harmonia, e é isso, a visão da trimembração, né, e a gente também tem a parte teórica da música, né, eles lêem partituras, eles, é, entram em contato com essa parte da, da, dos símbolos musicais, né, e da leitura, é, mas, na, no ensino, na metodologia Waldorf, a gente sempre traz a experiência, né, o fazer, pra depois, é, trazer a parte intelectual, assim, vamos dizer, mais subjetiva, né, então, eles praticam muito mais no começo, pra depois, né, conforme os anos passam, eles terem contato com essa parte da, da leitura musical. Bom, eu tenho um projeto musical que se chama Sonoroso, é, até então, a gente, a gente já tem quatro anos, a gente tava trabalhando com músicas instrumentais brasileiras, e a gente tava, enfim, fazendo arranjos de música instrumental, às vezes, pegando algumas canções, inclusive, né, mas transformando em música instrumental, transformando pra essa linguagem do jazz, e agora a gente tá, na verdade, produzindo um novo material, a gente tá com uma vocalista, e estamos trabalhando em arranjos novos, e é isso, estamos trilhando outro, um pouco, um caminho diferente, assim, mas, é, em breve, eu solto novidades a respeito. Eu sou uma pessoa muito saudável, eu gosto, apesar de, claro, ter os meus deslizes, mas eu gosto de me alimentar bem, assim, de manhã, eu como, normalmente, algum pão integral, é, frutas, granola, mel, assim, quando tem, né, e, algum suco, café, café não pode faltar, né, porque, senão, a gente não acorda. Quem me ensinou a ler foi minha querida professora Dora, é, uma pessoa muito querida e muito importante pra mim, praticamente, é minha segunda mãe, é, e quem me ensinou a leitura musical foi a professora Genesi, também, do Colégio Waldorf-Mikael, e eu tenho contato com as duas pessoas até hoje, são pessoas muito especiais mesmo. O Colégio Waldorf 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 A CIDADE NO BRASIL